Alô meus amores, um grande abraço, mais uma vez já estamos de volta e nesse vídeo tudo sobre auxílio emergencial, sobre a possibilidade de 600 reais ser retornado, olha o governo vai pagar os atrasados de acordo com o calendário que será divulgado, Bolsa Família, falar sobre os pagamentos Bolsa Família, calendário e também sobre a prorrogação que nem começou a pagar o auxílio, mas já há uma grande expectativa de que haja prorrogação e tudo isso devido aos números da pandemia. Pois é, a partir de agora para você que está ligado aqui no nosso canal, no canal Alex Silva Silva. Gente, é o seguinte, sobre o depósito de parcelas atrasadas nessa nova rodada do auxílio emergencial, serão 45,6 milhões de brasileiros que irão receber o auxílio emergencial a partir de abril, dia 4, dia 5, de acordo com o calendário que deve ser anunciado a qualquer momento até o final desse mês, dia 31 de março, tá? E aí serão lotes, vários técnicos já vêm dizendo que talvez não dê tempo de selecionar esse montante de 45,6 milhões de brasileiros. Então, o que é que iria acontecer? Os beneficiários do Bolsa Família, 10 milhões e meio, já seriam pré-aprovados, porque a regra é mais simples, recebe menos do que 250, tem direito a receber o auxílio. É mãe-chefe, faz parte do Bolsa Família, já será selecionada para receber os 375 reais do auxílio emergencial. A regra do Bolsa Família que começa no dia 16 de abril, com o final do NIS 1, e aí segue esse cronograma, tá? Abril, maio, junho e julho, as quatro parcelas referentes a esses meses. Os 45,6 milhões de pessoas que estão sendo selecionadas, há uma possibilidade de que esse número não seja totalmente divulgado, e sim 70, talvez 80% desse número, ou seja, aproximadamente 30, 30, 35 milhões. E o restante, Alex? O restante talvez não receba agora, nesse primeiro lote, e pode acontecer que, como ano passado, houve uma divisão de lotes, por quê? Devido ao atraso da data prefe. Pode acontecer isso? Analistas já dizem que pode. Então, pessoas que não recebam o primeiro lote agora, já previsto para abril, caso não saia e seja aprovado, tá? O seu nome, aí você poderá receber no segundo lote, é referente a dois meses, ou seja, abril e maio. Suponhamos que você foi aprovado, mas você só descobre, o seu nome só estará na seleção a partir do mês de maio, e não agora em abril. Se houver um erro de pagamento, melhor, se houver um atraso de pagamento, então você iria receber em vez de maio, em junho. Nesse caso, você teria direito para o lote 3. O lote 3 refere a abril, maio e junho, ou seja, se houver um atraso, parcelas atrasadas, você iria receber de forma acumulada. Então, isso já está sendo debatido, devido caso aconteça esse atraso pela data prefe, porque o tempo foi muito pouco e o governo não tem pressa. Você sabe que quando a coisa funciona de forma rápida, muito apressada, às vezes dá errado, né? Então, essa já é uma possibilidade. Lotes, primeiro lote, segundo lote, quem receber no primeiro lote vai receber tranquilo todo mês. Quem for receber a partir do segundo lote, que isso pode acontecer, poderá receber o atrasado e assim vai, tá? Bem, sobre esse auxílio emergencial, né, que prevê esse depósito de parcelas atrasadas, o governo, ele publica decreto e aí cumpre a etapa para início do pagamento em abril. O presidente Bolsonaro, inclusive, falou durante a sua live, falou sobre o decreto regulamentado, né, sobre o pagamento dessa nova rodada do auxílio emergencial. A publicação, inclusive, já foi anunciada, né, na edição extraordinária do Diário Oficial da União e aí é uma etapa legal, necessária para que a medida provisória que criou a versão 2021 do auxílio seja mais, seja executada. Bem, o decreto, pessoal, detalha pontos importantes da medida, como a confirmação de que mesmo cidadãos, né, de que mesmo cidadãos que não forem incluídos no primeiro lote de pagamento, receberá valores atrasados, caso o direito seja confirmado posteriormente, tá? A exemplo do ocorrido no ano passado, portanto, valores retroativos podem sim ser recebidos de forma acumulada. O valor básico de cada uma das parcelas, o benefício, será de 250 por família com casal, casal com sem filho, mas aí 150 caso o beneficiário more sozinho e 375 para as mães-chefes e família. Uma mãe-chefe de família que só tiver o direito reconhecido ao final do calendário de pagamentos, pode acontecer isso, né, se for reconhecido direito, então, ela receberá de uma só vez 375 vezes 4 parcelas, ou seja, equivale a R$ 1.500. Pode acontecer esse atraso? Se prepare, pode, tá? Nos demais casos, os atrasados serão de R$ 1.000, no caso, as parcelas de R$ 250 e de R$ 600, no caso, as pessoas que se enquadrarem nas parcelas de R$ 150. Então, R$ 150 vezes 4 dá R$ 600 e R$ 250 vezes 4 parcelas dá R$ 1.000, caso haja o atraso e aí não saia no primeiro lote e essa pessoa seja reconhecida só a partir do meio do pagamento, né, na metade do pagamento ou no final do pagamento. Então, é lei, retroativo será liberado caso haja algum atraso, caso haja algum atraso. Isso vai acontecer? Previsões dos próprios técnicos? Sim, porque é muita gente para ser selecionada, 45,6 milhões de pessoas. Bem, eu lembro que o Ministério da Cidadania também confirmou que os pagamentos do auxílio emergencial desse ano começarão agora, talvez domingo, dia 4 ou na segunda-feira, dia 5, para o público escrito em 2020 pelas plataformas digitais da Caixa e também para os integrantes do Cadastro Único. A nova etapa do programa não reabriu as inscrições e aí é que tem um problema, porque está na justiça isso, viu? Parlamentares entraram, sim, no Supremo para tentar questionar essa questão. Como assim? Tirar o direito da pessoa ter chance? Está rolando aí na justiça e ninguém sabe se a justiça vai dar causa de ganho. Se der, muita gente vai poder se inscrever nessa nova rodada do auxílio emergencial. Porém, se o Supremo, né? Se a justiça reconhecer que não tem necessidade, nesse caso, aí, lamentavelmente, vai seguir o que o governo deseja, né? Lembro que o governo tem esse interesse, teve esse interesse de deixar os valores pequenos devido a prorrogação, porque tudo se baseia na vacinação. Então, a vacinação está lenta, isso é praxe, a gente, isso é notório, já estamos acompanhando e, lógico, se continuar nesse ritmo de lentidão, então, praticamente, depois que pagar as quatro parcelas, entraria já com uma prorrogação. Bem, durante a apresentação semanal nas redes sociais, o presidente Bolsonaro, na última quinta-feira, falou que o pagamento vai começar dia 4, domingo, ou na segunda, dia 5. Se o governo concretizar essa previsão, trabalhadores informais que entraram no auxílio, porque perderam renda devido à pandemia da Covid-19, começaram a receber o benefício antes dos integrantes dos beneficiários do Bolsa Família, que somente deverão ter a primeira parcela a partir do dia 16 de abril, com o final do NIS 1, conforme o calendário de pagamentos. E aí, é uma expectativa, uma expectativa muito grande, tá? Dia 16, os pagamentos dos beneficiários do Bolsa Família, a volta dos R$ 600 está na Justiça, está no Supremo, a deputada Federal Fegale, outros parlamentares, inclusive o próprio André Janones, enfim, são... a opinião pública pública também está pressionando, a imprensa. Como é que pode você baixar de R$ 600 para R$ 300, como aconteceu no final do ano passado, e agora baixou de novo para R$ 150,00? A pessoa que mora só no ano passado recebeu, chegou a receber R$ 600,00, R$ 300,00, e agora cai para R$ 150,00? Se os números da pandemia aumentam, então o salário, ou pelo menos esse benefício, era para acompanhar. Porém, não está acontecendo. Isso aí está na Justiça. Será que as pessoas vão ganhar essa causa? Beleza? Isso, o tempo é que vai dar a resposta. Ô Alex, e se a Justiça conceder isso? O que é que acontece? Já começando o pagamento agora em abril, paga mais, de repente a Justiça reconhece que vai ter direito. Se acontecer, entra da forma retroativa, ou seja, as pessoas terão direito ao retroativo. Se isso acontecer, pagar a diferença dos R$ 600,00. Isso pode acontecer? Pode. É difícil, mas não é impossível. Dá um joinha, dá um like aqui. Dá essa morazinha a você que gosta do nosso trabalho, você que aprecia as nossas informações. É importante você fazer isso, tá? Aqui embaixo é para você se inscrever. Está vendo aqui o nome inscrever, se destacar no vermelho? Clica nele fazendo isso, vai aparecer um sininho, ali no sininho. Você clica em todas as notificações. Para quê? Quando tiver vídeo novo, o próprio YouTube irá avisar você. Fez isso? Estou confiando em você. Seja bem-vindo aqui ao nosso canal, o Canal Campeão. Pessoal, compartilhe esse vídeo no seu grupo WhatsApp, na linha do tempo do seu Facebook. É importante que mais pessoas sejam alcançadas com essas informações, tá? Auxílio emergencial. A qualquer momento vai sair o calendário de pagamento. Previsão de hoje para amanhã, dia 31 de março. Pagamento previsto para começar domingo, dia 4 ou segunda, dia 5 de abril. Os atrasados, as pessoas que não forem selecionadas agora, nesse primeiro lote, poderão receber no segundo ou no terceiro lote o retroativo. Ou seja, em vez de receber só uma parcela, recebe os atrasados de 2 ou 3 de uma vez só, tá? E a volta de R$ 600,00 está na justiça. Pode acontecer? Pode. Prorrogação? Já é notório. Poderá haver a prorrogação, sim, depois que pagar essa nova rodada das 4 parcelas, tá? Eu estou lá no Instagram, lá no blog, blog Alex Silvas. Quer estar na minha lista de amigos? Vai lá, blog Alex Silvas, pessoal. Abraço, até a próxima. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho